Em Teus Braços Em Teus Braços Em Teus Braços Não tenho medo Em Teus Braços Rechaço a morte Em Teus Braços Vou confiante Em Teus Braços Serei triunfante Em Teus Braços Meu Jesus Vou prosseguindo Alimentando A esperança De chegar Naquele lindo Céu de glória Em Teus Braços Meu Jesus Senhor Em Teus Braços Esqueço as mágoas Em Teus Braços Esqueço tudo Em Teus Braços Esqueço a dor Em Teus Braços Meu Fiel Pastor Em Teus Braços Em Teus Braços Meu Jesus Vou prosseguindo Alimentando A esperança De chegar Naquele lindo Céu de glória Esplendor Em Teus Braços Em Teus Braços Meu Jesus Senhor